Estamos nas imediações das Nações Unidas aqui em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Por exemplo, aqui é a sede da Unicef, um dos órgãos da ONU. E a ONU fica logo aqui embaixo, a mais ou menos 50 metros de onde eu estou. A sede das Nações Unidas foi construída na década de 40 e inaugurada em 1950, mas a ONU existe desde 1945 e foi criada no fim da Segunda Guerra Mundial justamente para promover a paz, o respeito aos direitos humanos e o desenvolvimento econômico com justiça social. O policiamento já está reforçado aqui nas imediações da sede das Nações Unidas para receber os líderes mundiais que na semana que vem vão participar da 70ª Assembleia Geral da ONU, que neste ano comemora dois fatos importantes, o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945 e os 70 anos da ONU. A presidenta Dilma Rousseff, como já é tradição, faz o discurso inaugural da Assembleia Geral da ONU na próxima segunda-feira, dia 28 de setembro, que se estende até o dia 6 de outubro. Desde a criação da ONU em 1945, autoridades brasileiras sempre fizeram o discurso inaugural da Assembleia que reúne os líderes, os chefes de Estado, presidentes e presidentas dos 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Paulo La Sálvia, de Nova Iorque, nos Estados Unidos.